Estou farto da vida atinar e dos dias normais Vou saltar a janela, subir a ruela e parar no refúgio Onde estão os meus amigos? Há seres imortais e tudo acontece Bebe-se um copo e canta-se um fado Ganha-se a noite em frente, seguimos de lado a lado Olhamos as estrelas e lá está ele Lá vai o cantor, sorrindo com a noite Traz suas cantigas que vês com o seu coração Com estranhas melodias, ele fala sobre nós Diz que os anjos da noite nunca se sentiram sós O cantor que dança com a noite acordou o mundo Trocam-se beijos, lavam-se almas, amor profundo Todos o conhecem Todos o adoram E tudo acontece Bebe-se um copo e canta-se um fado Ganha-se a noite em frente, seguimos de lado a lado Olhamos as estrelas e lá está ele Lá vai o cantor, sorrindo com a noite Traz suas cantigas que vês com o seu coração Com estranhas melodias, ele fala sobre nós Diz que os anjos da noite nunca se sentiram sós E a lua E a lua Olha para ele a cantar Enquanto a noite chegar Sabemos que estará aqui Cantando Palavras e tristes canções Histórias de mil corações Que lhe amam sem fim Lá vai o cantor Sorrindo com a noite Traz suas cantigas Diz que fez com o seu coração Com estranhas melodias Ele fala sobre nós Diz que os anjos da noite nunca se sentiram sós Pedas com o seu coração Ficou Obrigado.